Pessoal, faz favor, vá pra trás, faz favor. Pessoal, 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 afasta, afasta. Pessoal, atrás da faixa lá, faz favor. Atrás da faixa. Atrás da faixa, tudo bom. Agora vamos pegar as crianças. Carminho, ó. Vamos pegar as crianças. Pessoal, atrás da faixa. Atrás da faixa, atrás da faixa. Passa a vida. Passa a vida. O carro vai em cima, eu vou pegar as crianças. Vai, vai. Ô, ô, ô. Ô, meu Deus, prepare o Samu aí. Prepare o que eu tô trazendo aí. Vamos, você já tá na sua casa, calma. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.